Nossa, que chatice, queria fazer alguma coisa diferente. Pô, isso é legal, hein, deve ser facinho, a galera vai pirar. Em casa que falta diversão, sobra ideia de Jerico. Leve diversão pra casa agora, TV por assinatura e internet, banda larga, apenas R$ 59,70 por mês. E um, zero, três, quinze. Viva!